Tô comendo arroz com frango Meu professor da academia falou assim ó Começa a treinar e comer bastante arroz com frango que você vai ficar forte Aí eu tô fazendo isso Todos os dias depois do treino, arroz com frango O frango que vai ficar forte, o bicho tá comendo mais que você aí ó Bombado, bombadão Ai caramba Comre frango Tem que fazer não É maravilhoso